Não me reconheci quando te vi pessoalmente Alguma coisa aconteceu entre a gente Foi mais do que tesão É coisa do coração Por que eu tô querendo mais? Por que na cama é bom demais? Ser só seu é meu desejo Sem você eu não me vejo nunca mais Eu quero ser o principal motivo desse teu sorriso Namora comigo Namora comigo Eu quero te assumir pro mundo inteiro e esquecer o escondido Namora comigo Namora comigo Alô João Pedro CDs, Conquisa CDs, Henrique Divulgações, tamo junto, hein? Não me reconheci quando te vi pessoalmente Alguma coisa aconteceu entre a gente Foi mais do que tesão É coisa do coração Porque eu tô querendo mais Porque na cama é bom demais Ser só seu é meu desejo Sem você eu não me vejo nunca mais Eu quero ser o principal motivo desse teu sorriso Namora comigo Namora comigo Namora comigo Namora comigo Eu quero te assumir pro mundo inteiro e esquecer o escondido Namora comigo Namora comigo Namora comigo Namora comigo Obrigado.